Filho! Oi mamãe! Eu vou ali na padaria e ir comprar pão, viu? Uhum! Você vai querer alguma coisa? Não mamãe! Qualquer coisa que você quiser, você me liga no seu iPhone 3 Pro Max, viu? Tá bom mamãe! Vou pegar aqui a chave do meu carro, viu? E isso aí! Tchau! Tchau! Oi Giuseppe! Filipe! Filipe! Oi! Toma essas moedinhas aqui, vai comprar de pão para nós. Agora se você comprar doce, Giuseppe, eu vou lhe matar. Tá bom! Mamãe! Oi filho! A senhora melhorou? Tô filho, tô bem melhor. Eu já tomei um remedinho já e vou ficar aqui deitado para ver se passa. Mamãe! A senhora doente fazendo as coisas. Eu tomei um remedinho, Giuseppe, mas já vai passar. Já que a pessoa pobre, quando ela é pobre, que nasce pobre, não tem o direito de tá... Só porque tá doente tem que tá deitada em cima de uma cama não. Visse? Agora vocês... Tu e Juninho são dois vagabundos. Não ajuda... Não dá um prego em casa nem nada. Eu tenho que tá aqui doente e lascar a gente nessa casa e se quiser cascar com a coiteteja e pronto aqui. Mamãe! Oi filho! Eu quero dinheiro pra sair com meus amigos aí, no shopping. Tá bom filho, pega a minha bolsa ali que tá em cima da RAPI, que eu vou pegar o cartão pra você. Aqui filho, pode gastar o quanto quiser. Tá bom, tchau. Mamãe, mamãe, não dá dinheiro. Você acha pouco o tanto de dívida que a gente tem. Eu tô descansando a cabeça aqui, senão eu pego uma depressão ainda e tu vai me pedir dinheiro, Giuseppe. Eu não queria sair com as minhas amigas tomar um sorvete. Vai cá, tá latindo mais da rua que você arruma dinheiro pra chupar sorvete, quanto você quiser. Filho! Senhora! Tem como você ajudar a mamãe? Que eu tô aqui varrendo a casa. Tem como você ir lá lavar os pratos? Eu mesmo não. A senhora é a dona da casa, só tem a responsabilidade de limpar, fazer tudo dentro dessa casa. Tá bom filho, então depois eu vou lavar quando terminar de varrer aqui. Josefim, levanta esse rabo daí e vai varrer, terminar de varrer a casa. Não, não, não. Porque essa obrigação é sua, não é minha? Cuide, vá, revá. Onde é que eu tô? Ai, minha cabeça. Filho, você tá aí? Você tá fazendo o que aí dentro? Tô, tô aqui sim. Mas me vá-se embora que eu quero paz aqui, paz, 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 paz. Tá bom meu filho. Já já eu trago um lanchinho pra você, tá bom? Josefim, abre essa merda aqui agora. Josefim, sacia da festa. Tu tá aí fazendo o que dentro desse quarto? Tô me laçando de ar com a casa ali. Sai dentro desse quarto e esse quarto, tá um balão. Só o fedor de minha água, que é teu, Josefim? Tu não tá tomando bem mais não, hein? Mamãzinha querida, linda do meu coração. Hoje como é o dia das mães, vim trazer essa refeição. Feliz dia das mães. Obrigada, meu filho. Mamãe! O que é, Josefim? Para, Josefim. Que hora é, irmã? Não sei. Nenhum dia das mães vocês dão paz a eu. Eu não quero saber, é o dia das mães. Vai, curta fazer comida. Não, você tem que fazer o café pra mim, Josefim. Volta, vai. Eu quero café da manhã, vai. Manda seu irmão fazer, vai. Não, ele é preguiçoso. Vai. É o dia das mães, você tem que fazer. Eu vejo tantas mães aí, que aí eu recebo café. Mas a senhora não é rica, né? A senhora não é rica. Então vai, curta fazer. Apoio o meu do seu pai, trabalha, que eu quero virar rica agora. Boa, mamãe, devagarzinho, 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 devagarzinho. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Você está em frente ao presente que eu comprei para a senhora, os dias de amanhã, certo? Certo. Eu vou fazer um suspense. Vou contar até três e tirar a sua máscara, tá bom? Um, dois, três. Nossa, meu filho! Bonita, né, mamãe? É, muito bonita. Quantos palagados, né, filha? Tem 64, 120 de HD própria. Ai, meu filho, você abriu o que eu queria. É, bonita, né? É. Mamãe, o seu presente que eu trouxe para a senhora, que eu comprei. Marca a senhora agora. Gostou? Merecia coisa melhor, né, Josefim? Não, a senhora só bebe na cozinha, então tem que ser isso. Merecia coisa melhor, Josefim? Não. Vamos tapoé para colocar o que é aqui dentro. Eu merecia o que? Uma geladeira nova, um fogão novo. Ó, ó, com fogão, Josefim. Tá caindo os pedaços, Josefim. Tá movinho. Ó o pano de prato, Josefim. Olha. Ainda mais de Feliz Natal. Nós tá em o quê? Em Maio. Então, de Natal. Ah, já sei. É para quando nós for usar a senhora, nós coloca ele lá na senhora. É cravo. E aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao final do vídeo aí, rapaziada. Que é tipos de mãe, família. Então, tô dando uma passadinha aqui no finalzinho para agradecer a todas as mães aí. Principalmente a nossa aqui, família. Que cada um tem sua mãe do jeito que merece, beleza? A minha é uma mãe muito especial, galera. Que, assim, não importou o quanto a gente fosse ruim, ela sempre estava nos apoiando. E também nós temos, assim, não tivemos uma vida muito boa, né? Ela teve aquelas dificuldades para criar todos nós. Mas nunca abandonou nenhum. E... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Para todas as mães do mundo. Para todas as mães, para minha mãe também. Sim, gente, eu queria desejar um feliz dia da mãe para todas as mães do mundo. E pedir muito obrigado a vocês aí que estão inscritos aí no canal. Feliz dia das mães especialmente para a minha mãe e para todas as mães do mundo. E desejar um feliz dia da mãe para a minha avó, para a minha mãe e para todo mundo. Feliz dia das mães para todas as mães do mundo e para todas as mães do mundo. E para todas as mães do mundo. Então, rapaziada, eu queria lançar uma meta aí para nós, beleza? Galera, eu estou pretendendo aí fazer uns sorteios aí. Então, se tudo der certo, aí vocês que estão acompanhando o canal vão estar por dentro aí, beleza? Eu vou estar lançando um sorteio aí conforme for batendo as metas. Mas eu estou esperando nós se organizar aqui direitinho, galera. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De coração, não esqueça de comentar, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo, galera. E... Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!